A Grazia de Tavares está perguntando, doutor, qual é o lugar indicado para fazer as vacinas? Qual a melhor parte do corpo? Importantíssima essa pergunta. Talvez seja dúvida de vocês, de outros também. Gente, na hora da aplicação da vacina, você tem que procurar lugares que o animal tem menos sensibilidade, que ele não vai sentir essa agulha. Eu já vi muita gente, inclusive médicos veterinários, aplicando injeções, tá bom? Ou na parte da coxa, tá? Eu não aplico aqui, eu quero deixar claro, eu não aplico na coxa e nem também nas regiões das costelas. Por quê? Porque ali tem uma musculatura bem fina, tá? E isso acaba doendo demais no animal, tá bom? Bom, então eu não aplico nessas regiões. Aonde que o animal menos sente na hora de uma aplicação de uma vacina? Alguns de vocês já devem ter visto, mas é na região do pescoço do animal, tá bom? Na região do pescoço. Porque é a região onde sobra, na maioria das vezes, maior acúmulo de pele. Então tá aquela pele flácida, solta ali. Então se você colocar uma agulha ali, o animal muitas vezes ele nem vê o que aconteceu, tá bom? E na região das costelas dói demais, dói demais. E cuidado, tá? Isso serve também para aplicação de vacina e aplicação de outros medicamentos também, tá? A região de eleição que eu, eu, Davi, médico veterinário, recomendo e faço, na maioria, em 95% dos casos, tá? É na região do pescoço. A gente chama de tábua do pescoço, tá? Porque tem bastante pele ali e o animal não sente a agulha, tá bom, gente? Tchau! 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 Obrigado.